Atenção, que os castores saem jogando pelo fundo. Liam Carter recebe a bola de Thomas Brooks, que rapidamente se livra da marcação e abre a bola para a esquerda, para Martin Merria, que recebe e dribla o zagueiro com um luxuoso e lindo chapéu. Martin Merria parte para cima. Martin Merria chegando para definir. Martin Merria! Grande defesa de Ezequiel Correia. Que jogada do capitão da Juventus, que impediu o gol dos castores. Fine, good job, good job. Joaquim é preciso muita garra para participar desse campeonato e esse goleiro da Juventus está demonstrando por que ele está lá. E as equipes voltam ao campo e que chova talento. Embora o primeiro tempo tenha sido um tanto decepcionante, né? Um 0x0 travado, que ofereceu pouquíssimas chances de gol. Joaquim, eu não sei se estou enxergando muito bem, mas eu acho que o Lorenzo Guevara está em campo. Tudo indica que o atacante estrela da Juventus vai jogar o segundo tempo, depois de um primeiro tempo em que ele sequer esteve no banco de reservas. É, meu amigo Joaquim, e agora eu, Jeff, Jeff, Jefferson, digo que a Juventus será capaz de ganhar este jogo. Considerando a sua misteriosa ausência, teremos que ver qual Lorenzo teremos em campo. Se for o goleador habitual, a defesa americana vai ter que se preocupar. Ataque da Juventus na entrada da área. O Lorenzo Guevara tem a bola. Que jogador, ele melhorou muito o jogo da Juventus. Agora, é se o Gonçalves tem a bola, que toca de calcanhar para o Lorenzo Guevara, que entra na área. Pode ser o gol da Juventus. Pode ser o gol do Lorenzo Guevara. Pênalti! Pênalti, senhores! Pênalti para Juventus! Oliver Jones derrubou o Lorenzo Guevara. Que pênalti o quê? O árbitro viu e não hesitou, Jefferson. Para mim ficou muito claro, não há dúvidas, o árbitro marcou imediário pênalti. O que está acontecendo? O Ezequiel está a fim de cobrar, como sempre. Ué, gente, o Lorenzo tem que cobrar. A falta foi feita nele ou não foi? Não sei. Ezequiel, não é hora de você dizer... Lorenzo, eu sou o capitão e digo que vou cobrar esse pênalti. Acabou. A verdade é que isso é incrível. Nunca tinha visto isso. O técnico não deve estar nada feliz com a situação. Finalmente, Ezequiel Correia venceu a disputa e cobrará o pênalti. Ao melhor estilo, Rogério Senni. Ezequiel Correia tem um chute formidável. Vamos ver como ele se sai dessa vez. O árbitro autoriza e Ezequiel Correia vai cobrar. Ele olha para o goleiro e chuta. Não! Ele toca de lado. O que eles fizeram? É uma jogada ensaiada. Lorenzo Guevara entra e gol! 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 Eles fizeram o que eu vi que fizeram. Eu não acredito. Eles enganaram todo mundo. Gabo, se a gente for bater um pênalti, tem que ser assim. Como nos enganaram? Que atores dos antigos Falcões. Impressionante. Eles querem um empate e vão com tudo o que tem. Está aqui! Vamos, volta a volta agora! Vai! Vira! Atenção, porque a bola é jogada para a Leon Carter, que toca para a Martin Meiria. Martins Domini faz a tabela para receber um longo passo em profundidade. Ezequiel Correia sai para cortar. Ambos vão com tudo. Pegue Ezequiel Correia. E Martins voa, senhores. Foi nada, hein? Foi nada, foi nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Aqui, aqui. Juiz, nada. Olha, Juiz, espera aí. Juiz, não é um cartão. Bom, Thomas Brooks dos Castores reivindica a mão fora da área. Vamos ver o que o árbitro vai dizer. Eu estou vendo. E Martin Meiria também está se aproximando e a situação fica mais confusa. Você pode me confirmar, por favor? E aí, valeu? O árbitro confirma com o sistema e atenção, ele diz que não. Não foi toque de mão. Mais uma vez, Ezequiel Correia frustra os sonhos dos Castores. Bom, e agora todos nós nos perguntamos se os ca... E a Juventus segue tocando depois de uma partida difícil e sem muitas chances de gol. Mas eles conseguiram manter o triunfo ao longo dos minutos. Atenção, está prestes a terminar o jogo? E sim, acaba o jogo, senhores. E a Juventus, com essa vitória, chega pelo segundo ano consecutivo. Há um lugar... E a Juventus, com essa vitória, chega pelo segundo ano. E a Juventus, com essa vitória, chega pelo segundo ano. E aí, a Juventus, com essa vitória, chega pelo segundo ano.